A Receita Federal paga nesta terça-feira as restituições do segundo lote do imposto de renda deste ano. Também vão ser pagos lotes residuais de anos anteriores, ou seja, para quem caiu na malha fina. No total vão ser pagos 1 bilhão e 800 milhões de reais. Para o contribuinte saber se está neste segundo lote, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone no número 146. O próximo lote será pago no dia 15 de agosto. De Brasília, Priscila Machado.